Você poderia estar ganhando até 5 mil reais aqui na praia do Copacabana. Ou então você poderia estar faturando isso aqui nos Lençóis Maranhenses. Que tal ter uma renda passiva enquanto você aproveita as suas viagens? Então vai lá e clica no primeiro link da descrição. Os comediantes é foda essa coisa de se incomodar com a piada. Os caras não podem se preocupar com o que os outros estão falando. Eu acho que não podem nem se preocupar com a opinião. Tipo, ah, você é um bosta. Foda-se, deixa a pessoa falar. Ainda mais com piada, então. Pelo amor de Deus. Eu acho... Posso até... Eu conheci vocês por conta... Me mandaram a piada que você... Foi você que fez a do Quatro Amigos lá? Precisava do Quinto Amigo? Isso, foi. Eu não conhecia. Eu não conhecia. Eu vi a piada. Falei, cara, a piada é boa. Eu busquei vocês e comecei a seguir. Todo mundo que acompanha esse podcast sabe que desde sempre a gente gostou dos Quatro Amigos. Mano, mas não tem problema. Para pra pensar. Nossa, ó, é um grupo... Era quatro caras fodidaço da vida. Quebrado. Eu mesmo tinha uma dívida no Bradesco de 50 mil. Nome sujo. Mano, falidaço. Tinha um no 9 e 5 que eu fazia show. Para ir fazer show, para tentar me envolver na cena. Sim. E aí, mano, depois de anos a gente rodou o mundo com esse show. Fazer, mano, Japão, Europa. Bonde de lugar que a gente nunca imaginou. A nossa média de público por fim de semana é 12 mil pessoas. Vocês acham que a gente vai ficar preocupado com o que dois Opens estão falando? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, gente. Os caras estavam com a vida acabada e pensaram, vamos acabar com a comédia também, né? É, não foda-se. Então, muito dinheiro no nosso bolso. O problema é de vocês. Ela tá processando, não tem nem dinheiro para pagar o processo. E pior que a gente admira, a gente admira, tipo assim, não como comediante, mas pela carreira. Não, mas isso é, mano, aí eu acho do caralho. Porque saber reconhecer que tem um trampo ali. Isso é um puta ponto da Bruna, por exemplo. A Bruna é uma mina que eu admiro pra caramba, porque ela apareceu primeiro por conta da Kéfera, né? Que era os vídeos com a Kéfera, aí sei o que aconteceu, separaram. E ela tinha muitos seguidores na internet. Só que essas pessoas não iam no show. Tipo, ela trampou do zero, mano. Ela ficou lá toda semana postando vídeos. Caramba, ela tem um público dela lotando show pra caralho. A gente vê isso, cara. Mas é ruim! Tá, mas, mano, mas esse seu ponto é muito ponto de quem ficar puto com a piada de vocês, mano. Não, né? Não, eu acho que é parecido. Porque, assim, o cara que provavelmente fica puto com a sua piada, fala, essa piada não foi engraçada. Caralho, não foi engraçada. Pessoas estão rindo no vídeo. Pessoas estão aplaudindo a piada. Mas é isso que eu ia falar, cara. Tipo assim, a gente admira o trabalho de vocês, que sabem que é muito suor. É, graças ao suor e a burrice do povo brasileiro. O povo brasileiro é muito burro. Por isso que você é. É o que acontece toda eleição. O povo brasileiro é muito burro mesmo. Por isso, a gente não questiona, não. Mas, tipo assim, no caso... Men, você escreveu, não é possível, eu não acredito que você acha do fundo do coração que o Bruno Luiz é engraçado. Eu acho, porra. Eu acho engraçado. Eu acho ela engraçada e acho você engraçado. Não, você tá comparando o Pelé com o Richard. Não importa com o Richard. Não importa com o Richard. Ah, o povo. A gente era do São Paulo. Não, não. Você pode achar ela engraçada e achar ela engraçada. Mas você entende que a piada dele é muito melhor que a piada dela. Não, eu acho que a questão... Óbvio que eu vou curtir mais do jeito que ele escreve, que ele faz a piada dele, porque é na linha mais parecida que eu acompanho com comédia. Mas eu sempre fui muito mente aberta. Eu não sou o comediante, tipo, eu vou num show de coração mesmo. Eu não tô falando isso. Eu vou pra me divertir, pra assistir... Eu amo comédia, eu assisto e dou risada de verdade. Eu não vou, tipo, pra... Ah, essa cara já tava esperando. Ah, o cara vai falar aquilo ali. Pô, podia ter mudado. Eu não tô cagando pra isso. Quando eu saio, vou pra um rolê de assistir um show, eu vou de coração aberto mesmo pra dar risada, me divertir mesmo. De verdade, mano. Não tô sendo hipócrita, não. Tô falando de coração mesmo. É real. Mas, mano, eu entendo. Aí eu já tenho um ponto que eu concordo com vocês. É as pessoas ficarem putas porque vocês falam isso. Aí pra mim já é um absurdo, entendeu? Não tem problema nenhum, vocês não acharem engraçado. As pessoas tão pagando. Quem tem que gostar é o seu público. Seu público tá pagando, você tá fazendo sua vida por conta disso. É, não, vamos ter que ler o pico. Pessoal, você lembrou aqui. Ó, 1.200 pessoas. Eu sei que vocês gostam desse debate, desse ponto contrário, dessa pessoa que não entende muito de comédia. Eu sei que... Ô, mas agora, uma pergunta séria. Os quatro amigos vão acabar, não vai? Não... Não, tá com o clima ali que vai acabar. Não, não, o clima é péssimo. O clima é péssimo. Dá pra ver que vocês não se gostam. O clima é péssimo, mas os galácticos ficaram no Real Madrid, né, mano? É muito dinheiro. Mas os galácticos... Os galácticos da comédia. Ó, você tá até com show agora, só com o Márcio. Sim. Como foi que vocês chegaram nessa conclusão? Vocês quiseram fazer show só com quem não tinha DST? A real é que vocês estão no começo, vocês estão muito na empolgação. Vocês querem ser processados, isso é um absurdo, cara. Isso é bizarro. Vocês estão com tesão, aquele do começo. Eu tô no bagulho de que eu quero, mano, a minha vida mais fácil possível. Então eu tô tirando coisas que, tipo, toma meu tempo. Eu quero ter... Por exemplo, eu vou fazer o show com o Márcio, eu vou trabalhar menos e ganhar mais. Porque a gente vai fazer pra mais público, tipo, junto os dois público. E eu não preciso fazer uma hora de show, entendeu? É só a qualidade de vida que eu tô apresentando. São 15 anos fazendo isso, entendeu? Então chega uma hora que, porra, o começo eu entendo o tesão de fazer show, porra, avião, estrada, os caras. Só que chega uma hora que realmente, mano, você quer dar uma acalmada. A gente faz algo parecido, mas na verdade a gente faz algo parecido. Mas como que é o show de vocês, a dinâmica dele? Vai primeiro nós dois juntos, depois vai um de cada vez sozinho e no final a gente faz interação juntos. Mas o que acontece? A gente tem os melhores 25 minutos da comédia brasileira e não é papar piada, não. É o melhor mesmo. Tem a melhor uma hora. Melhor uma hora da comédia, nós dois juntos. É melhor, é melhor. É, ó, a gente viu... Eu vi um corte seu com o Márcio e fazendo show juntos lá e falando mal dos quatro amigos. Sim, é dessa. Eu pensei, porra, uma dupla falando mal dos quatro amigos. Que ideia genial. Se eu tivesse pensado nisso antes... Só que é essa. Aí vocês veem a diferença do nível, porque dois são galácticos e vocês jogam no... Por que vocês estão fazendo no MyFan que a gente tá fazendo pra 700 negros, caralho? Não adianta, vocês estão brigando com a matemática. A matemática é a ciência exata. Espere, daqui a 11, daqui a um ano que... Um ano, só dou um ano. Um ano a gente faz um estádio. Estádio? A diferença é um ano. Um ano a gente faz o Whindersson. Quanto tempo de carreira você tem? 15 anos, fazer ano que vem. A gente tem cinco anos, Dilope, se você tá aqui com a gente. Porra, porque eu gosto do tramo de vocês. Esse que é o que eu acho legal, porra. Então, é essa a parada. A gente é o underground. E a Vázia é muito mais legal. É nada. Mas tem que manter esse clima aqui. É legal, porque vocês ainda não viveram a fase galáctica. Pessoal. Quando vocês viveram... Mano, as mina estão ali todas inocentes. Ajuda vocês agora. Não. Quando você estiver fazendo, mil pessoas. Eu vou estar com a matemática. Com toda certeza. Mas esse é o... Ó a mulher dele, ele tem o monte, hein? Porque ele faz no estádio. Esse é o ponto. Pra gente, essa é a fase galáctica. Não é. A gente já se... Discursinho, eu já dei esse mesmo discurso. Não é, não é. Não é, discursinho falso. Não, não, não. É verdade, é verdade. Não é. É o caralho que é. Para, é o que vocês nunca fizeram. Como é que é? Vocês nem sabem, porra. O que vocês vivem é que você estava falando que, tipo... Beleza, é piada. Então, é uma boa. Mas, tipo assim... A parte financeira, a gente sempre pensou. A gente quer viver de comédia. Todo mundo tem o mesmo pensamento. Mas acho que alguém pensou... Algum de nós pensou. Vamos ficar famosos. Vamos ganhar dinheiro pra caralho. Nem sabia que dava pra ganhar dinheiro com comédia. Quando eu larguei tudo, porque eu realmente falei... Porra, eu odeio trabalhar. Não consigo trabalhar em nenhum lugar. Eu quero viver dessa porra. É muito legal. O meu foco de vida era ganhar um pau e meio por mês. que era pra eu pagar minhas contas. Então, mano... Tá bom, tá bom. Já se sentou... Combrando um pouco, né? Com um pau e meio dá pra ganhar mais. Ainda foi longe, porque o padre queria só um pauzinho. Mas, então o foco era ganhar viver dessa porra, mano. Pra mim, o vitorioso é isso. Pessoal, eu vou ver se a pizza tá chegando e vou ler os piques já já. Mas é isso, cara. E aí, o bagulho, eu falei... Só quero viver dessa porra. Pagar minhas contas. Mano, eu pedia pra fazer show no Boteco Matias. Vocês chegaram no Boteco Matias. Quintal do Espeto. Que eram uns lugares assim, mano. Não é discursinho de vitimismo, pô. A gente não tinha lugar pra pedir pra fazer show, né? Sim, sim, eu entendo, pô. Quando a gente começou, você acha que a gente tinha também? O bagulho não tinha nem open mic. Era muito difícil fazer um open mic, pô. Eu comecei ele pegando bar, pizzaria em Guarulhos. Meu primeiro show foi na pizzaria em Guarulhos. Porque a galera reuniu pra fazer. Não tinha essa abertura pra abrir solo, pra fazer essas... Não tinha nada disso, pô. Isso aí foi acontecendo depois. Mas isso não leva ninguém a lugar nenhum, não, meu. Assim, é uma experiência que a pessoa precisa por um tempo. Pra caralho. Mas abrir solo não leva a lugar nenhum. É a maior decepção. Porque a gente era bom, a gente achava, vamos abrir o solo, o cara vai ver. Esse cara é bom, eu vou levar ele. Não leva, não converte com as pessoas. Muita gente que vai, às vezes, abre um show. Até, às vezes, faz lá uma canja no quatro amigos. Eu vejo, às vezes, alguém tá nervoso, assim. Agora, eu fiz em Curitiba, tinha um menino que fez a abertura. Eu tava nervoso pra cara. Eu falei, mano, deixa eu te falar uma coisa. Ninguém se importa com você. Exatamente. Se você for bem, ninguém tá nem aí. E se você for mal, também ninguém tá nem aí, cara. Então só faz o show, amanhã vai ter outro. Segue essa porra. Tem uma coisa que eu acho que, às vezes, as pessoas na comédia botam uma pressão desnecessária. Que a gente tem uma vantagem, que a nossa profissão é muito boa. É muito legal você subir no palco com o tapeado. Às vezes, a pessoa esquece o principal, que é se divertir. As pessoas não se divertem fazendo show, pô. Ah, me divirta. Eu sei que vocês... Eu consigo ver que vocês se divertem. É maneiro, pô. Mas eu... É isso que eu penso aí. Do começo, a nossa ideia no início era realmente só viver de comédia, pô. Todo mundo. Mas é isso, menino. Não é porque você tá aqui, não. Mas a gente sempre fez essa separação de, tipo, o cara que trabalhou pra chegar lá, ele suou pra chegar lá, entendeu? Mas a comédia pra gente, a gente é tão romântico com a comédia que a gente pensa mais do que o dinheiro, assim, tipo... Todo mundo. Se eu for rir, eu não queria... Por exemplo, vou ser uma frase bem impactante, sincera agora. Mas não é pra causar, não. É o fundo do meu coração. Polêmica. Eu não queria estar no lugar de Tiago Ventura, tendo o dinheiro que ele faz, tendo as oportunidades que ele tem, estar no patamar que ele tem, fazendo a comédia que ele tá. Ah, mas tu também finge ser maluqueiro. Hã? De verdade. Eu não tô falando isso pra diminui-lo, pra... É só a minha opinião. Eu tudo bem, porque não tem problema você ter essa opinião. E eu tenho certeza... As pessoas têm uma impressão muito errada do Ventura. Ele também não se importa nem um pouco com isso, pô. Não se preocupa com a piada também. Pô, o Ventura foi o único cara, quando eu tive problema com piada, que fez vídeo defendendo, pô. Ah, não tem como ele se ofender com a opinião dos outros, porque a gente tá ofendendo o personagem, não é ele, né? Mas é, não. Mas de verdade, as pessoas têm uma puta impressão. Tipo, ele apoiou o que ele fez. Que as pessoas agora definem o cara como um militante. Longe disso, pô. Os caras falam porque ele fez o L. Ele fez o mesmo, ele votou no Lula, mas todo mundo tem o direito de ser burro e votar no bandido. Ele faz parte da democracia. Então, como tem gente que apoia o outro lado... Eu, particularmente, odeio todo mundo. Eu não gosto de político, eu sou politicofóbico pra cara. Eu tenho raiva pra mim. De verdade, coisas assim da sociedade, discussões, pra mim resolveria com o político. Tipo, ah, você é a favor de arma? Eu falei, se for pra atirar em político, bora. Eu não gosto mesmo, eu tenho raiva mesmo, eu tenho pé atrás. O cara fala, mas se eu vou ver com a política, eu já não gosto. E aí, o maluco, ele sempre defendeu pra caralho a comérdia. Só que ele deu um posicionamento político, as pessoas acham, pô, ele já é um militante agora, não é, pô. O cara sempre defendeu. Nunca falou mal, foi contra o Léo Lins, contra alguém fazer piada. Nunca foi, pô. É, eu acho que o que ele fez, ele só é ruim mesmo. Mas militante... Não, é verdade. Isso eu nunca vi de ninguém dos quatro amigos, assim... Militante. É, de... Posso falar o que já aconteceu, pra vocês terem noção do bagulho agora? Papo sério, né? Sei que é chato, acho que a galera quer ver a gente falar bosta. Daqui a pouco a gente bota um quadro aí, pô. Mas o... Por exemplo, quando eu tive... Quando eu fiz a piada de Suzano, que deu biola pra caralho, fui parar no balanço de geral, os caralho. E começaram a derrubar shows do Quatro Amigos, por conta disso, por minha causa. Em nenhum momento os moleques falaram, pô, Di, dá uma segurada, para de fazer essas piadas, que tá prejudicando a gente. Não, os caras falaram, vamos então ir em outro lugar, não querem na cidade, não querem nesse teatro, a gente procura outro e vamos continuar fazendo, pô. Chegou a cancelar um teatro, não foi, também? Cancelou, cancelou teatro, cancelou, mano, um monte de coisa. Porque cancelaram o seu solo. Cancelou o solo, ó, teve um que cancelou o meu solo, só que ia ter o Quatro Amigos, obviamente eu não vendo igual o Quatro Amigos, né? Aí ia ter o Quatro Amigos no mesmo teatro, acho que um mês depois, já tinha três sessões esgotadas. Aí os caras falaram, ah, então vocês derrubaram também a sessão do Quatro Amigos, mas três sessões que passaram. Não, só vai derrubar o show do Di. Falei, pô, garoto. Mas ele é do...